Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Presta atenção numa coisa Certa vez, o Senhor Jesus Cristo disse Se uma pessoa vier a mim, qualquer pessoa Ele não falou uma pessoa rica, ele não falou uma pessoa boazinha Ele não falou uma pessoa magra, ele falou Se uma pessoa, qualquer pessoa, se uma pessoa vier a mim De maneira nenhuma, eu irei lançá-la fora Jesus não joga pessoas fora Jesus não descarta pessoas Mas vale a pena lembrar, é importante Que mesmo Jesus nos amando, mesmo Jesus tendo morrido pelos nossos pecados Ele também não vai salvar pessoa alguma Nem pela força e nem pela violência Jesus não joga pessoas fora Jesus não descarta pessoas Ele disse, eu vim erando para buscar e salvar o que se havia perdido Mas ele somente irá perdoar e salvar aquele que assumir um compromisso público com ele Recebendo-o em sua vida Recebendo-o em sua vida como seu único e suficiente Salvador e Senhor Jesus mesmo disse Arrependei-vos e crede no Evangelho Jesus também disse Se vocês não se arrependerem Todos de igual modo irão perecer A salvação é um presente de Deus Que nos é oferecido de graça Como escaparemos nós? Nos pergunta a Bíblia Se não termos atenção A devida importância A essa tão grande salvação Se hoje você ouvir a voz Do Espírito Santo de Deus Diz a Bíblia Não endureça o seu coração Mas aceite a Jesus agora mesmo Ele é poderoso para te salvar Onde você está agora A Bíblia diz que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa salvar O ouvido do Senhor Não está tapado Para que não possa ouvir Busque ao Senhor Enquanto se pode achar Invoque-o Enquanto está perto Senhor Deus Nós bendizemos o Teu nome Pedimos a Tua misericórdia A Tua graça A Tua salvação Sobre o bairro de São Mateus No município de São João de Meritim Rio de Janeiro Porque precisamos de Ti, ó Deus Ouve a nossa oração Em nome de Jesus Amém 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 Amém